luta Wababulubá 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 Vamo pessoal! Todo dia a gente tem Tem, tem, tem que Dá Dá uma Espreguiça! AAAAAA Dá uma chacoalhada E vamo lá, se estou é minfav Toma louco Yeah yeah Toma louco Yeah yeah Comer cocô, 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 comer cocô é muito E pra ficar com o conforto é recomendada, vinda, animada Como é que é? Sexo anal Chupar um cú e transar, comer vaginas e tudo mais Liga lá, liga lá, liga o que, liga o que? Meu pau duro Cocô Meu pau duro Cocô Tuti Frutti, Tuti Frutti, mina de Tuti Frutti, Tuti Frutti, Tuti Frutti, mina de Tuti Frutti, olha o break Vamo pessoal, todo dia a gente tem, 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 tem que dar dentadão bacana, me rio da Da men's preguiçasse AHHHHASSASSASSASSASSASSASSASSESS plataforma da icon 1 migal Doot have me forf, tomat! No-COO Yeyyeh, tomat! No-COO Yeyyeh! Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer... Comer co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co! É muito... E pra ficar com co-co forte é recomendada! Minaaaaa Animadaaaaa Como é que é? Sexo anal Chupar um cu e transar Comer vaginas e tudo mais Liga lá, liga lá Liga o que? Liga o que? Meu pau duro Pocó Meu pau duro Pocó Pocó Tuti fruit Mina de tutti fruit Tuti fruit Mina de tutti fruit Pocó Tucci fruit Tuti fruit Mina de tutti fruit Tuti fruit Tuti fruit Mina de tutti fruit Pocó Pocó Tuti fruit Aaaaah Transcrição e Legendas Pedro Negri